Eu sei, você sabe, já que a vida quis assim, Que nada nesse mundo levará você de mim. Eu sei, você sabe, a distância não existe, E todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, Pois todos os caminhos me encaminham pra você. Assim como o oceano, só é belo como o ar. Assim como a canção, só tem razão se se cantar. Assim como a nuvem, só acontece se chover. Assim como o poeta, só é grande se sofrer. Assim como viver, sem ter amor não é viver. Não há você sem mim, e eu não existo sem você. Eu sei, você sabe, já que a vida quis assim, Eu sei, você sabe, a distância não existe, E todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, Pois todos os caminhos me encaminham pra você. Assim como o oceano, só é belo como o oceano, Assim como a canção, só tem razão se se cantar. Assim como uma nuvem, só acontece se chover. Assim como o poeta, só é grande se sofrer. Assim como viver, sem ter amor não é viver. Não há você sem mim, e eu não existo sem você. Não há você sem mim, e eu não existo sem você.